A TV Tony Bahia Notícias apresenta o programa Fala Vereador, a apresentação vereador Hélio Santos, oferecimento vereadores César Mendonça, Zequinha da Banana, João Teles, Rodrigo do Curralinho e Januário Brandão. Obrigado por você estar visitando a Farmácia do Povo. Formamos uma rede de farmácias mais renomadas do Brasil. A gente trabalha muito para satisfazer você. Fique à vontade, oferecemos uma ampla linha de medicamentos fabricados por conceituados laboratórios, fraldas, produtos e perfumaria, higiene e beleza. Na verdade, unimos modernização de serviços, qualidade dos produtos e atendimento personalizado. Aliás, a equipe da Farmácia do Povo faz com muito prazer a aferição de pressão de graça, aplicação de injetáveis também de graça. Teste de glicemia, sem falar do excelente acompanhamento farmacêutico que ajuda a cuidar ainda mais da sua saúde. Farmácia do Povo. Aqui você tem saúde. Aqui você tem tudo. Fique à vontade. Boa tarde. Está no ar pela TV Tony Bahia Notícias, o segundo programa Fala Vereador. Hoje, segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Hoje, o vereador Hélio Santos, apresentador oficial, não pôde comparecer, motivo particular. Mas ele esteve na sessão e Tony Bahia hoje vai apresentar o programa Fala Vereador. Estivemos hoje lá na sessão ali da Câmara Municipal de Vereadores do município de Curaçá, Bahia. Dos 13 vereadores, apenas 12 compareceram à sessão. O vereador ali, César Mendonça, não pôde comparecer, mas justificou sua ausência. Logo após o intervalo comercial, eu volto falando um pouquinho do que aconteceu na sessão. E, em seguida, uma entrevista com o vereador Irmão Sandro. Não saia daí. Quem sabe, não faz ao vivo. Quem sabe, faz ao vivas. Obrigado por você estar visitando a Farmácia do Povo. Formamos uma rede de farmácias mais renomadas do Brasil. A gente trabalha muito para satisfazer você. Fique à vontade. Oferecemos uma ampla linha de medicamentos fabricados por conceituados laboratórios. Fraldas, produtos de perfumaria, higiene e beleza. Na verdade, unimos modernização de serviços, qualidade dos produtos e atendimento personalizado. Aliás, a equipe da Farmácia do Povo faz com muito prazer a aferição de pressão de graça. Aplicação de injetáveis também de graça. Teste de glicemia, sem falar do excelente acompanhamento farmacêutico, que ajuda a cuidar ainda mais da sua saúde. Farmácia do Povo. Aqui você tem saúde. Aqui você tem tudo. Fique à vontade. Voltamos a apresentar o programa Fala Vereador. Foi rapidinho. Depois dos nossos comerciais, eu agradeço aos patrocinadores que mantêm esse programa em ativa. Olha, nossa reportagem esteve hoje à tarde na Câmara Municipal de Vereadores do município de Curaça, Bahia. Alguns vereadores discursaram ali na tribuna. Nossa reportagem resumiu um pouco de cada um que teve a oportunidade na 11ª Sessão Ordinária 2022. Hoje, a minha vida aqui na tribuna, primeiramente, é para fazer uma prestação de contas, como a gente faz todas as vezes que a gente vai a cantar. Essa última semana, a gente esteve na Catacal, fizemos mais uma vez uma visita na Seagre, onde a oportunidade de fazer uma voz da Catacal, lá, com o chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura, com a sua família, Alisson Goiçal, do intuito de fazer a liberação de um catu com implementos agrícolas lá, para combinar a nossa república com o vestido de riacho seco. Esse implemento agrícolas e o catu reflutuem a palavra do mercado individual, do mercado exigual da Câmara Municipal. Também estivemos no gabinete do Departamento Federal, Mano do Rio de Janeiro, com o intuito de tratar a respeito das ações dos contratos de operação e manutenção do projeto. Que é mais para cobrar, porque lá no Rogério estava faltando 22 dias sem o caso do lixo passado, falta sem a salva de pagamento, não é só as a propriedade, a mesma compreensão do livro, sem o caso do lixo passado, 22 dias, falta de pagamento. Sem contar que estive aqui hoje no colégio do município que o Estado está fazendo, o Colégio do Primeiro Mundo, quando nós vamos naquela avenida que o prefeito desmanchou e está aquela colégio toda, o escudo está aberto em frente ao colégio. O Estado é um vergonho para a nossa cidade, há uma questão que se pode entrar em saúde, educação, o Estado não se pode estar acontecendo, porque se a gente fala de saúde, tem um escudo no meio, não é que vai falar tanto de saúde. Isso é bem as estradas do nosso município, estive de 4º até, é um vergonho. Temos agora, na manhã, mais uma vez, um vazamento de dejetos na Avenida, na Chubé, em Bahia, e essa é uma situação que nos preocupa, porque aquele vazamento de dejetos polui, causa mau cheiro e se acumula aqui, ao lado, no contorno de Nascença de Ásia, nos restos vários dias, inclusive no período de chuva, Aquele dejeto que ali se acumula é lançado no Rio São Francisco e, possivelmente, faz para o local de adaptação de águas que é construída aqui pela população de Curaçada, Sete, e pela população do Faro Bebeiro, do Poço de Fora, de Pinhões, Mesmo que a gente sabe que passa por um tratamento, mas ainda há uma implementação de toda aquela área em decorrência de se acumular a margem do protocolo de Nascença de Ásia. A senhora que tem reuniões a ter essa tribuna, essa casa, é aqui, desse poder legislativo, no Ciclo Curaçada, para falar aqui da quadra esportiva de Riaceiro. Uma quadra esportiva há mais de dois anos, que foi terminada, ela não foi inscrito em Riaceiro, e lá está o mar, como que conta é só, portões abertos, é a terra, então, o que conta é só, portões abertos, é a terra, então, o que conta é só, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, da quadra, da quadra, da quadra esportiva, da escuridão, da energia, então, é inadmissível, né, Existem ao próprio, uma quadra esportiva, da curada, a gente, para falar um esporte. Sem falar bem naquela vagem, a gente lá atrás, o outro está certo, os outros matam, um monte de tobos, ali, nós, o outro, o outro, o outro, a bolíria de flama, só deu um monte de tobos, então, não podia deixar de vir aqui, não farei essa congruência, a gente, só, de convicção, a gente estava em mim, né, a vida letiva é da Bahia. A gente foi chamada pela população da situação, Os senhores vereadores, os presidentes, porque os nossos companheiros assistem, a situação hoje é a questão do esgoto. A FED teve que ir ali correndo. Então, em escola ali, já foi colocado o Grais ali também. A questão do INSS, que é dificilmente a população. Ela pensou até, na mais de três anos, uma questão da púlula, e não é a púlula, é a da cabine. E quando choca ali, fica aquela quantidade de água. Não se importa, vamos lá. Mas coloco o pisou, daqui a pouco o esgoto. Imagina, junto ali, a questão da púlula, o pessoal, os que estão aqui, tem uma série de problemas, que quando a gente precisa dizer que o secretário de saúde, o vice-presidente também, o secretário de saúde, a secretária de saúde, mas não foi em uma, não. A gente percebe, você bem diz, é a educação e saúde, em primeiro lugar. Mas a gente se percebe, infelizmente, não está seguro, em primeiro lugar. Então, a gente vem aqui, mais uma vez, lamentar. E também, da questão dos seus recursos. Aí, alguns vereadores se expressando, né, isso, falando um pouquinho. Cada um defende o seu partido. Logo após o intervalo comercial, eu volto com a entrevista com o vereador Irmão Sando. Não saiba aí. Oferecimento, vereadores César Mendonça, Zequinha da Banana, João Teles, Rodrigo do Curralinho e Januário Brandão. Já de volta aqui no estúdio do programa Fala Vereador. Aquele abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Logo após a sessão, a nossa reportagem entrevistou o vereador Irmão Sandro. Estivemos no seu gabinete. Falamos com ele e ele falou um pouquinho do seu trabalho. Veja na tela. A reportagem do programa Fala Vereador de Curaça da TV Tone Bahia se encontra aqui com o vereador Irmão Sandro. O mesmo vai estar falando seus trabalhos como vereador. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Tone. Boa tarde, Curaça. Para mim, Tone, é uma satisfação, né, como vereador, poder contribuir com o povo curaçaense, em especial o pessoal das agrovilas. É onde eu venho ajudando, contribuindo, né, onde também já já pude estar na nossa capital, em Salvador, buscando recursos para o nosso município. Também, recentemente, estive em Brasília, buscando recursos também para nossas agrovilas, onde a gente também está passando por um momento crítico, mas já estive em Brasília também. E assim, para mim, Tone, é fazer aquilo que Deus me colocou, que foi abençoar vidas. Então, eu me sinto honrado em poder estar contribuindo para o nosso município, para o nosso povo, fazendo a missão que Deus me colocou. Tenho ajudado muitas pessoas, tenho corrido atrás de secretarias, como de saúde, de desenvolvimentos sociais, infraestrutura, diretamente ao gabinete do prefeito, redificando vários pedidos da nossa comunidade. E assim, como legislativo, eu me sinto honrado com o meu trabalho que eu venho fazendo para o nosso povo. De volta, o apresentador Hélio Santos vai retornar ao programa. O programa Fala Vereador, TV Tone Bahia Notícias ao vivo, ao vivo aça. Aquele abraço, fique com Deus. Tchau! Tone Bahia, essa sua melhor companhia, que te mantém formado noite, dia, dia e noite, seja onde estiver. Tone Bahia, a TV mais quente da Bahia.